Tá bom! Boa tarde, galera! Tudo bem? Desculpa a demora, ele tava dando um erro no link aqui, tá bom? É... Deixa eu só arrumar aqui... E tem a página de José Roberto, tá bom? Minha esposa vai estar colocando o link aqui depois pra vocês estarem seguindo as nossas páginas também, tá? Quero mais uma vez aí agradecer a Aline, tá bom? A galera aí, a equipe da Top Class e também as formas suíças, tá? Que foram quem nos presentearam com essas formas. E hoje nós vamos estar representando a forma suíça aqui no Top Class. E eu vou estar passando pra vocês uma decoração de uma forminha especial deles, que é essa forminha aqui, ó... Que vem com coelhinho, certo? Então aqui, o que eu já fiz? Tá dando aqui, amor? Pra mostrar, tá legal? Tá, sim. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz o coelhinho branco, tá? E depois o fundo de rosinha pra poder decorar aqui, tá ok? Esse aqui vai ser um ovo de colher. Então a gente vai colocar massa de bolo... Vai ter uma forma virada pra cima, tá bom? Então assim, o nosso trabalho hoje, a gente vai estar usando uma cobertura, tá? Uma cobertura de chocolate, que é uma marca que vira e mexe trabalho com parceria aí com a gente, tá? E vamos estar usando também pasta americana, tá bom, gente? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar falando que a minha esposa Jaqueline vai estar respondendo vocês. Fora elas, se for alguma coisa relacionada ao evento, ao congresso, vocês podem falar que com certeza, se Casalinho não tiver aí agora presente, vai estar a Simone e o Tio Paulinho, tá bom? Fora eles, tem a galera também do Top Class que ajudam com isso, tá? Galera, é... Pedir pra vocês, quem tá entrando aí agora, vai compartilhando, curtindo, tá bom? Pra quê? Pra que isso alcance outras pessoas. E é a nossa sugestão, que isso aqui ajude outras pessoas a levantarem realmente uma renda extra, ou até mesmo uma renda que venha a ser fixa aí daqui pra frente, tá bom? Através de chocolate, que nem vai acabar agora a Páscoa, vai vir dia das mães, dia dos namorados e por aí vai, tá bom? Então, é... Fica essa questão aí, curte, compartilha, tá bom? Tira sua dúvida, tá certo? Outra coisa, é... Pra galera que já vem acompanhando os outros Top Class, Top Class, vocês sabem que desde o Top Class passado, foi criado... Essa é a participação especial da minha filha, gente. É... Foi criado o... O VIP Members, tá? Que que é isso? É um grupo VIP pra membros do Top Class. E como é que funciona isso? Você por mês, paga uma taxa de inscrição, você decide se você vai pagar uma taxa de inscrição por mês, ou... Bimestral e por aí vai, através de cartão de crédito ou através de boleto bancário, tá bom? E através disso você vai ter uma carteirinha, tá? Essa carteirinha, ela te dá acesso à página do VIP Members, que dentro dela você vai estar tendo várias aulas mensalmente, tá? A princípio nós estamos tendo quatro aulas mensais, a Aline já comentou esses dias que a intenção dela é aumentar esse número de aulas, e são aulas variadas, de bolo, de doces e por aí vai, biscoitos decorados e por aí vai. E tá cheio, já tem vários professores que já agendaram suas aulas pros próximos meses. Já tá quase que fechando o calendário até o final do ano. Então assim, é uma vantagem maior pra você. Além do Top Class que nós temos aqui, você também vai estar tendo receitas exclusivas, tá? Então fica esse convite aí feito pra vocês. Você que de repente tem dificuldade de estar tendo uma aula presencial, ou até mesmo acha difícil estar pagando uma aula com um valor um pouco maior, você que tá começando agora, tá bem apertado, fica essa questão aí. O VIP Members é um valor bem acessível, um valor muito baixo, pra algo que durante o mês você vai poder assistir várias vezes uma aula que você tiver interesse, ou até mesmo as outras que já estão disponíveis, tá bom? Então fica esse convite aí pra vocês, tá certo? Vamos lá, tem alguma pergunta? Não. Não? Beleza. Galera, é o seguinte, já dá pra começar aí, tá bom o número de gente aí pra começar? Gente, de vez em quando a minha caçula vai tá fazendo barulho aqui, tá? Difícil, ela tá animada hoje. Galera, então é o seguinte, essa forminha aqui, ó, são daqueles modelos de forma de silicone, tá? E o que que acontece? Ao invés de... Quem já trabalhou com ovo de páscoa há muitos anos atrás, só vinha uma forma assim, ó, de acetato, certo? Essa forminha você tinha que passar várias camadas de chocolate pra depois ficar uma camadinha grossa, uma camada segura pra você trabalhar. Agora, várias empresas nesse ramo estão trabalhando dessa forma e a forma suíça é uma que tá trabalhando com essas formas, nesse modelo, que é o quê, ó? Eu já tô com o meu ovo, ó, com a casquinha do ovo aqui já pronta, ó, tá? Vou virar aqui porque ele já tá quase saindo, ó. Já tá pronta a minha casquinha, tá certo? Eu vou fazer outra aqui pra vocês, tá bom? Eu vou pedir até pra minha esposa pré-aquecer ali o chocolate, só um pouquinho a cobertura, tá ok? Mas aí como é que é? Só explicando então. Então eu fiz isso aqui. O que que eu vou fazer agora? Se eu fosse... Só um instantinho, Júlia. Se eu fosse fazer agora esse ovo aqui, ó, se eu já fosse utilizar dele, eu já iria... É... Pra quem não tem um tapete de silicone como esse aqui, o que que você pode tá fazendo? Pega um papel manteiga, tá ok? Pega um pedacinho de papel manteiga. Coloca na sua bancada. E aí... Um instantinho. Júlia, não. Filha... Gente, desculpa. É... Você vai pegar a casquinha de ovo aqui, ó, e vai virar, tá? Nesse papel. Pra quê? Vão sair sempre algumas rebabas dessa forma, tá bom? Essas rebabas, elas não vão ser jogadas fora. Elas podem ser reutilizadas. Desde que usada próximo, né? É uma coisa que você vai usar e guardar durante dias pra depois utilizar, tá? Então aqui, ó... Sobraram essas rebabas aqui. Sobrou bem pouca, porque eu coloquei o limite da forma, tá? Aí tem uma forminha branca lá, mano. Quer dúvida? Pra eu fazer outro coelhinho pro pessoal aqui. Tá, gente, ó? Então aqui, ó... Casquinha já saiu no ponto, tá? Já tá pronta. Se eu quisesse fazer a outra banda pra inteirar e fazer um ovinho assim, ó... Já poderia, tá bom? Mas no meu caso aqui, a minha proposta é eu fazer uma decoração pra esse ovinho aqui, certo? Vou colocar essa casquinha aqui e vou deixar ela descansar. Agora, no caso, que nem eu coloquei pra vocês... Por que que eu falo isso aqui, ó? Tem vezes que você tá numa produção muito grande e aí sobra muita rebaba dessa. Você só pega essa rebaba, certo? E... Coloca novamente na... Vasilha de chocolate, tá certo? Colocou, ó... O chocolate já tá na temperatura certa de trabalhar, então... Não vai te atrapalhar, tá certo? Se for o caso de ter que esquentar, você esquentou novamente. Então, lembrando aqui, ó... Desci a casquinha, certo? Vou deixar ela aqui de canto, tá bom? Deixar ela aqui... Tá aqui o meu chocolate branco, certo? Já derreti aqui... Lembrando, de repente você tá na dúvida... Ah, como é que faz um chocolate de jeito, tá bom? Vê até se tem alguma pergunta aí, por favor. Tá, peraí que dá uma olhada aqui do... É... Luciana falou, esse é 10. Obrigado. Já a Lu... É... É a Lu da 2? 1. E aí, Lu? Obrigado. A Angela, você tá falando que ela é de Contagem, Minas Gerais. Ô, um abraço aí pra galera de Contagem aí de Minas. A gente conhece muita gente. Tem até um amigão meu que tá morando aí pra Minas novamente, o Leandro. Simone também tá online aqui com a gente sempre, né? Simone sempre. É... Rosalina. Ela, olá, onde encontro você no Instagram? Sou Rosalina, da Sugar Art, da Suíça. Estão lindos. Oi, Rosalina, né? Rosalina. Rosalina, tudo bem? Então, no Instagram você vai achar no Arte Contenudo. Arte, tudo junto. E tem um link também, tá? Vai ter o link aí. Tem o link já, eu coloquei. Tá, o link aí. Arte Confeitaria 1, tá? É o link da nossa página no Instagram, tá? Gente, então, ó, eu fiz aqui, ó, coloquei somente o chocolate, ó, na parte branca, tá? Coloquei só ele aqui, vou pedir pra minha esposa colocar ele pra ele dar uma... uma endurecida um pouco, tá? Endurecer um pouco pra eu poder vir com outro chocolate por cima, tá? Vamos colocar lá pra mim, por favor. Pode ser até no... Tá bom. Pode ser mais rápido. É, gente, então, beleza. Eu coloquei o branquinho ali agora, ela vai deixar ele firmar mais um pouco, pra daí eu colocar o chocolate rosa, tá? E aí depois eu vou explicar a vantagem sobre essa forminha de silicone. Pra quem já trabalhou muito tempo atrás, de repente tá voltando agora, como é que é simples, como é que é rápido, tá? Eu fiz essa aqui mesmo só pra poder adiantar pra gente, tá bom? Porque aí depois, enquanto a outra cristaliza, a gente já vai adiantando o nosso trabalho aqui, tá? Vocês aguardam só um instante, que de repente vai fazer pergunta aí, que a minha esposa foi colocar o chocolate ali e vai voltar, tá bom? Filho, pega aqui, por favor. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. É, filha, vai lá com o glúteo, vai. Pessoal, só um instantinho, só a minha esposa chegar aqui, tá bom? Filho, abre aqui pra mim, por favor. Galera, só um instantinho, deixa só a minha esposa voltar aqui que eu tô sem retorno aqui pra saber se tem alguma pergunta, tá? Pode rasgar? Hum? Pode rasgar? Pode. Perde. Vem, amor, se tem alguma pergunta aí. Paulinho Oliveira chegou, Maria Nascimento, ela é de Recife. Qual a anelina, anelina, ane, ane, qual a anelina que você usou? Então, aqui no caso é um corante em pó, tá? Olha só, gente. Pra gente trabalhar com cobertura, algumas lojas já tem, eles vão ser corante em pó. Tem algumas marcas que já lançaram também corante líquido, mas geralmente é o corante em pó. E tem dois tipos, tem um corante em pó que ele é pra cobertura, tá? E tem um corante em pó que ele é pra chocolate nobre, tá bom? Porque quando se fala de chocolate nobre, é o chocolate puro, é o chocolate que você tem que dar o choque térmico nele pra que ele venha cristalizar. O chocolate cobertura é um chocolate que é um produto que ele já vem pronto, você só aquece, colocou na forminha e já cristaliza, tá? Então, pra esse aqui tem um tipo de corante, tá? Quando vocês forem procurar até esses corantes, vocês olhem na embalagem que tá escrito lá. Cobertura ou chocolate nobre, tá? Vai tá explicando lá se é pra chocolate nobre ou pra cobertura. Aí vocês compram. Aqueles corantes em soft gel, aqueles que a gente usa pra colorir pasta americana, pra colorir chantilly, alguma outra coisa do tipo, não é pra usar ele. Por quê? Quando você coloca um líquido, uma base d'água num chocolate, numa cobertura de chocolate, ele trava. Ele vai talhar, ele não vai funcionar mais, tá? Só vai servir pra recheio. Então, quando você usa um que é a base de manteiga de cacau, aí sim vai dar certo, tá bom? Então é isso. Eu usei um... O que eu usei hoje foi uma pasta. Uma pasta que é uma pasta de própria pra chocolate e tem ele também em pó e tem umas marcas que já lançaram também ele líquido, tá? Mas aí você chegou na loja, tá? Na dúvida, pergunta pro vendedor, tá bom? Jéssica Cassiana falou, que voz gostosa, dá um doce pra ela, pai. Ela vai ganhar, eu já falei pra essa, ela vai ficar quietinha, ela vai ganhar o ovo de páscoa no final. A Angela disse que foi o sonho da Santa do Senhor, que ela ainda está por perto. A menina, perguntei, rosa, perguntou como você fez o chocolate rosa. Então, eu peguei esse corante que eu falei que foi um em pasta, tá? Eu peguei esse corante em pasta e adicionei ele ao chocolate após eu ter derretido ele. Tá, gente? Pra quem tem dúvida também sobre o chocolate, a cobertura e tal, o que que acontece? Pra você trabalhar com ele, ele vai vir ou em gotas ou em barra. O que que é o bom? O que que a gente recomenda é você picar o chocolate quando ele embarra, pra que facilite o seu trabalho pra você derreter ele. Quais as formas de derreter? Ou em banho-maria, você pega uma panela, coloca ela no fogo com um pouco de água e vem com uma vasilha maior junto com o chocolate. Não é pra deixar essa água muito quente, porque no caso contrário ela aquece demais o chocolate e queima ele, tá? O que é o bom é você trabalhar com ela no fogo bem baixo, só pra ela ir aquecendo de leve e você ir derretendo o chocolate, tá bom? A outra forma que é a que muita gente trabalha é através do micro-ondas. Você pega o chocolate picado ou o chocolate que é em gotas ou em moedas, coloca na vasilha, leva ao micro-ondas de 30 em 30 segundos e vai mexendo. Após você ver que ele já tá ali, é líquido, mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Ó. Ele tá chegando nessa consistência aqui, ó. Aí sim já dá pra atrapalhar, tá bom? E aí voltando. Após eu ter derretido o chocolate, eu peguei esse corante de chocolate e adicionei, tá bom? Alguma pergunta? Peguei o chocolate ali e manchou a mão. Não. Não? Beleza. Galera, eu peguei aqui a pasta americana, alguns podem estar se perguntando o que é e outros podem estar se perguntando por que que eu tô mexendo. Pasta americana, quando ela vem na embalagem, ela vem compactada. Então ela tá ali, descansada ali, ela não tá com a goma. Se vocês prestarem atenção agora, ó. Que muitos falam pasta de goma, outros falam pasta de açúcar. É isso aqui, ó. Vocês tão vendo que eu tô puxando e ela tá quebrando, ó. Por que que é importante eu pegar e ficar massageando a pasta? Vocês vão ver agora a diferença. Às vezes a pessoa que já foi trabalhar com pasta tem dificuldade por quê? Ela já tira da embalagem, já quer passar o rolo, já quer aplicar ali alguma coisa e trabalhar. E esse não é o certo. O certo é fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Massagear a sua pasta americana. Tá ok? Oi? Tá. Gente, minha esposa vai dar uma saída aqui breve aqui pra resolver uma coisa aqui e ela já volta, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver aí, assim que ela voltar já vai falando e eu vou falando pra vocês, tá bom? Então, galera, ó. Vocês viram do jeito que tava, né? A pasta, eu mal puxei ela, ela rasgou, não foi? Olha só a diferença agora. Deixa eu só colocar aqui e você já leva logo. Olha só, ó. Olha o tanto que ela já estica, ó. Tá vendo? Só porque eu massageei, ó. Peraí, só um instantinho. Eu só vou colocar aqui e você já leva. Essa é a segunda tata, né? Isso. Então, galera, nessa forma aqui, ela tem uma marcação. Ela vai ter uma linha. Não sei se dá pra ver, amor. Olha aí. Gato, olha aí e vê se dá pra ver. Deixa eu ver. Dá. Dá pra ver a linha? Essa linha vem aqui, ó. Dá pra ver, gente? Aí, ó, se não assim, ela tem uma marcação aqui, ó. Essa marcação é o limite do teu chocolate, tá? É o tanto que você pode colocar de chocolate. Tá bom? E aí, por que esse limite? Pra que através dele a casca venha a sair padrão. Aí você não tem aqui que tá... Toda vez que tá me diz. É só colocar aqui por causa da luz. Tá? É assim que o seu dono colocou uma bonequinha. Então, coloquei aqui, vou adicionando. Até chegar nessa risca, nessa linha, tá? Chegou nessa linha... Deixa eu ver aqui, que aqui tá escuro. Pra mim tá um pouquinho complicado pra eu ver. Porque a luz tá batendo bem de frente pro meu rosto, mas aí embaça a minha visão. Deixa eu ver como é que tá aqui de chocolate. É importante que você coloque até a medida, tá? É importante que você coloque até a medida. Pra quê? Pra poder pegar e... Saia a casquinha certinha e evitar a rebala. Se caso até sair aqui... Acho que eu vou até adicionar um pouquinho a mais. Pra poder te mostrar... O porquê de você reutilizar depois a rebala. Que aí se não se torna desperdício, tá bom? Toda vez que você colocar um chocolate, você faz isso aqui, ó. Na forminha, ó. Que vai sair as bolhas. Vê se dá pra ver aí. Não, não dá pra ver. Dá pra ver, ó. Olha aí. Você fazer isso aqui, ó. Você vai tirando o excesso de bolha de ar. Isso evita... Com que eu venha criar uns furos na casquinha, tá, gente? Então, eu vim aqui, ó. Adiciono esse aqui. Vou apertar, certo? Apertei. Vou virar. Tá bom? E vou pressionar aqui dos lados, ó. Sai do coelhinho. Aí já desceu? Desceu. Tá descendo. Aí desceu. Prontinho. Prontinho. Viu, gente? Só isso. Da mesma forma que tá aqui, ó. Eu dou até uma conferida pra ver se não teve risco de quebrar, tá? Da mesma forma que tá aqui, eu vou levar até a geladeira, tá? Vai ser de 5 a 10 minutos. Vai depender da geladeira de cada um, tá? Pega bem aqui embaixo. Tá bom? Lá embaixo mesmo. Lá na geladeira, tá? Na branca. Tá? Então, galera. Fazendo isso aí, agora é só esperar o tempo certo pra poder tirar. Pronto. Nosso ovo de páscoa já vai tá pronto. Tá? Então, vocês viram aí como é prático. Por que que eu não fiz dois? Porque eu queria fazer na etapa aqui, parte por parte, pra vocês pegarem, tá? Então, voltando aqui. Sobre a pasta, ó. Tô esticando ela, beleza? Tô esticando. Amor! Estiquei ela aqui. Vou pegar um pedaço dela tirada da embalagem. Pra vocês verem novamente a diferença que eu falei. Porque tem gente que chegou aí depois. Lembrando que a live vai ficar salva, gente. Tá? Então, gente, ó. Pega pra mim o CMC lá, por favor. Gente, ó. Tá vendo o que acontece? A pasta acabou de sair da embalagem, ó. Tá? Então, por isso que a gente massageia. Olha a diferença, ó. Então, você que já teve dificuldade com a pasta, tá aqui o problema, tá? Você tem que massagear. Certo? Então, beleza. Fiz isso aqui, galera. Então, é o seguinte. Eu vi uns modelinhos, você manda na net, que me chamou a atenção. Eu pensei, ah, então... Oi, pai. Oi, amor. Obrigado. Vai lá, amor. Obrigado. Gente, aqui, ó. Pai, posso pegar isso? Pode. Pega. Vai lá, vai. É, gente. Hoje ela tá animada pra contribuir, viu? Ó, vou colocar um pouquinho de CMC, tá? Vou despejar direto na massa aqui, porque... Pra vocês aqui. Pra acelerar. Mas vocês podem estar colocando até menos que isso. Tá bom? Essa parte aqui, ó. Que vai ser a que eu mais vou usar. Eu vou pegar e já vou misturar aqui, ó. Esse CMC pra que que ele serve? Ele acelera a secagem dessa pasta, tá? Então, por conta disso, eu consigo fazer um trabalho que... Eu não preciso deixar descansar a pasta. Pra quem, de repente, já fez uma rosinha, algum trabalho, alguma modelagem. E essa modelagem, esse trabalho demorou de secar. Então, você fazendo isso aqui, você não necessita de estar deixando secar no tempo. Porque isso aqui já vai acelerar a secagem, tá bom? Então, ó. Isso aqui já vai acelerar. Aí, agora, eu vou colorir agora essa pasta aqui. Vou colorir ela de verde, certo? Eu vou fazer umas folhinhas. Vou adicionar só um pouquinho aqui. O que que acontece? Eu adicionei líquido, certo? Essa pasta, ela vai ficar mais mole. É onde que eu vou voltar aqui novamente com o CMC, tá bom? Daria pra trabalhar só com a pasta sem o CMC? Daria. Só que a questão do CMC, é que ele me permite... É... Acelerando a secagem da pasta, ter um corte mais limpo, tá? Eu vou até fazer aqui agora, pra vocês verem. E depois eu vou voltar e vou cortar com o CMC. Aí vocês vão ver a diferença. O corte aqui, ó. Por conta dela tá mais elástica, ele fica puxando. Então, a rebaba dele fica maior. Vou abrir aqui, ó. Vou até tirar isso aqui pra não atrapalhar a visão de vocês. Tá? Pessoal, quem tiver fazendo pergunta aí, desculpa, a minha esposa saiu aqui rapidinho. Ela já já volta. Beleza? Então, galera, ó. Aqui é porque eu tô fazendo rápido aqui, então não vai ter problema. Mas pra quem vai fazer em casa, vai fazer uma coisa demorada, você pega a pasta americana, você faz uma bolinha, tá? Enrola ela com um plástico filme, tá? E aí você deixa ela reservada de lado, tá bom? Galera, aqui é o seguinte, ó. O rolinho aqui, da BricoFlex, minha outra parceira. E aqui ele vem com esses medidores, tá? Como eu quero uma pasta bem fininha, então eu vou colocar o rosa, que é o mais fino, tá? Então ele já vai me dar uma pasta na espessura ideal, só que de forma igual. Não vai precisar... Aqui no exemplo, se eu tivesse aqui, ó. Quem já fez isso com rolo comum. Você vai fazendo aqui, ó. Você vai fazendo e às vezes um lado fica mais fino que o outro. Então por conta disso, com esses anéis aqui, ó. Você faz, ó. Já sai padrão, beleza? Então beleza, ó. Vamos ver aqui como é que vai sair o corte aqui dessa... Dessa folha aqui. Dessa florzinha, ó. Fiz aqui. Cortei, ó. Essa rebaba dela é mais chatinha pra sair, ó. Essa rebaba dela, ó. Nas bordas dela, tá? Com o CMC depois eu vou cortar, vocês vão ver que é mais... Sai mais limpo esse corte, tá bom? Vou até adicionar logo o CMC e deixar ela aqui de lado. Tô sem plástico aqui, pra adiantar. Eu vou até deixar aqui. Vou envolver na luva mesmo pra poder adiantar aqui, tá, gente? E eu vou deixar um modelo pra vocês, ó. Eu vou deixar essa aqui, tá? Vou deixar ela. Vou deixar bem aqui e vocês vão entender por que que eu tô cobrindo essa pasta americana. Tá? Pra que ela não venha ressecar. Porque o contato dela com o ar vai fazer ela criar uma película aqui, uma pele que vai ficar uma casca. E aí atrapalha depois no teu resultado final, tá, gente? Alguns estão vendo essa trouxinha aqui, ó. Não é enfeite, tá, gente? Eu já já vou explicar pra vocês também o porquê dela. Tá? Vou pegar aqui mais uma e vou tingir essa aqui de rosa. Aí é o seguinte. Olha aqui. Filho! A gosto? Gente, ó. Antes de colorir, você já massageia a pasta, tá? Você já massageia ela. Pra evitar de tingir ela sem ter massageado. Porque aí ela fica bem quebradíssima mesmo. Tá bom? Aqui a minha proposta hoje, pra quem chegou agora, é o seguinte. Fiz essa casquinha aqui, tá? Fiz essa casquinha de chocolate aqui, de cobertura. Na forma da forma suíça. Depois no final vou mostrar outra que eu fiz. Lembrando, quem tá chegando agora, essa live vai ficar salvo. Tá bom? E aí é o seguinte, gente. A minha proposta é o quê? Como o fundo é rosa e o coelhinho tem uma gravata borboleta, Eu vou fazer um coraçãozinho pra colocar aqui, tá? Coração pra poder colocar aqui, que aí vai ser como se fosse uma coelhinha fêmea, tá? Se for um coelhinho masculino, você for presentear um garoto, um menino e tal, Você presenteia fazendo ou branca mesmo, ou marrom, na cor do chocolate ao leite ou meia marro. Ou então você faz de azul, tá bom? Vou deixar até aqui, certo? Filho! Augusto! Augusto! Pega pra mim o corante vermelho aí na caixa. É o líquido. É o corante em gel, vermelho e morango, por favor. Só um instantinho, gente. Aí eu vou tingir aqui logo. Pra gente poder pegar e fazer o coração, tá? Já vamos começar por ele e aí já vamos começar a enfeitar aqui, tá bom? Só ele chegar ali. Enquanto ele procura ali... Tá fácil, filho? Filho! Na caixa, onde fica a bombinha de pintura. Galera, só um instantinho, viu? Já minha esposa volta aqui. Que a gente voltou agora com a linha de bolos caseiros e... Tá no forno e ela tá tirando lá que se não queima, tá bom? Pessoal, falando até nisso, a partir de semana que vem, a gente já deve estar começando o canal no YouTube, tá? E aí no nosso canal a gente vai estar vindo com algumas dicas, algumas receitas, tá bom? Tutoriais e compartilhando várias outras coisas aí pra vocês. Então semana que vem fiquem atentos aí que a gente vai estar compartilhando pra vocês na página, tá bom? Mas aí de qualquer forma já fica essa dica. Vai estar sendo... A princípio vai estar sendo esse nome mesmo, Marte Confeitaria, tá? No YouTube pra vocês poderem procurar, tá? Galera, enquanto isso, meu filho, não achou o corante. Onde é que tá, pai? Deve estar dentro do armário, naquela caixa onde fica a bombinha de pintura. Que bombinha que você tá falando, né? A bombinha de pintura. A rosa? Isso. Galera, enquanto isso eu vou adiantando aqui, tá bom? É o seguinte, é... Que nem eu falei pra vocês, eu vi um modelo em caixinha bonito. E nisso me veio a ideia de recriar isso aqui pra vocês, tá bom? Podem perguntando que minha esposa já chegou ali, ela já vai começar a passar pra mim e eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Já tá quase vindo aí, já abriu o portão. Beleza, abri aqui, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas camadas aqui como se fosse folhas, tá? É... Já? Acha pra mim, por favor, um cortador de estrela pequeno, daqueles azuis, que é pra eu passar uma dica aqui também pro pessoal. Galera, pra quem vai tá com a esteca, que nem eu tô aqui, é... Você vai vir pra esse lado aqui, que é o de corte, tá bom? E aí você vem e faz folhas que nem essas aqui, tá bom? Aqui é onde que eu vou colocar aqui embaixo pra enfeitar, tá? Sendo o fundo do... Do nosso... Do nosso ovinho, tá? Já foi pegar uma floreinha ali, que se ela achar eu vou... Passar umas dicas pra vocês, tá? Mais outra dica aí pra facilitar essa... Questão dessa... Dessa arranje aqui pra flores... Pra decoração, tá bom? Vou cortar só essa e vou parar, porque aí quando ela chegar aqui ela me dá um ok se a imagem tá boa pra vocês. Porque se não eu vou fazendo aqui, achando que tá fácil pra vocês e não tá. Deixar aqui pro enquanto esperar ela chegar ali, tá bom, gente? Não, então tá bom, deixa. Ela não achou ali, gente. Vou ver aqui se esse retorno aqui está bom pra eles, pro pessoal poder enxergar. Tô olhando aqui do meu também, tá bem próximo. Tá bom? Não, é do corte aqui. Tu quer esse aqui? Não, já... É, a vermelha, por favor. Pinga aqui pra mim. Lá na minha mochila, aí na minha bolsa, estão os meus pincéis. Pega lá pra mim, por favor. Eu vou pingar. Aí você tem aqui... É só um pouquinho mesmo. Só pra... Opa! Você quer o que? Os pincéis. Estão dentro da bolsa, vai dar um cheiro. Beleza, ó, gente. Botou aqui o vermelho. Vou tingir aqui pra enfazer o coraçãozinho dessa nossa coelhinha, tá? Lembrando aqui do que eu falei pra vocês, ó. A massa já tava massageada. E aí agora, adicionei o corante. Vou fazer a mistura aqui. E vou massageando novamente, tá? Pra tentar deixar uniforme isso aqui. O coração eu quero ir um pouquinho mais grosso. Então eu vou tirar esses anéis aqui e vou colocar os outros, tá? Tá bom, Jacque? Pode deixar. Traz um outro mesmo comum. Se não achar. Vou pegar esse ejetor aqui, gente, ó. E aí eu vou fazer o coração. Você pode fazer isso aqui também com chocolate, tá? Pegar aí e colocar o chocolate pra poder fazer. Então, ó, sempre que eu coloco, eu faço isso aqui, tá? Pra tirar a rebarba. E aí eu venho, ó. Aí eu ejeto, ó, apertando. Ficou o desenho, tá bom? Vai lá, filho. Pera aí, papai vai te dar. Pega esse aqui pra você. Vai lá, vai. Deixa o papai fazer outro aqui. Vai lá. Obrigado. Filho, fala lá pra sua mãe, se não tiver achado, trazer outro mesmo. Mãe. Não, aquele era o pincel. Pega um outro lá mesmo. Gente, então aqui, ó, vou colocar aqui no meio, tá? Você pode colocar uma colinha de CMC ou pode ser até com o próprio chocolate. Aqui eu vou usar o chocolate pra adiantar, tá bom? Vou pegar um pouquinho aqui, encostar essa pasta no chocolate, ó. E aí ele vai secar e vai ficar preso, tá bom? Só um pouquinho mesmo, só pra que dê a cola, tá bom? Tem esse aqui, ó, tá? Aqui, ó. Pronto, vai lá. Deixa o papai terminar aqui, tá bom? E aqui é o outro. Vem, amor, que deve ter bastante perguntas aí. Fala aqui, amor. Gente, vocês desculpem, é porque a gente tá com bolo no forno. Tem minha filha que tá na pilha total, que geralmente a cunhada da minha esposa ajuda. E daí tira eles todos aí que eu pego. Tá, galera, ó. Então eu fiz aqui. Eu quero fazer uns frisados nele, ó. Como se fosse as ranhuras de uma folha, tá? Eu venho aqui, ó. Vem eu marcando aqui, ó. Esse aqui eu vou só dar uma amassadinha nele, pra que ele fique mais largo um pouco, tá? Vou vir aqui. Depois, filha. Agora não dá. Beleza. Que é essa a intenção que eu quero, ó. Vou ser um fundo aqui, uma base pra essa folhinha, tá? Vou tirar aqui, que eu quero ela ainda um pouquinho mais achatada, tá, gente? Amor? Oi. Vê aqui, por favor. Pergunta aí. O pessoal tá comentando. Ó. Os pessoais tão falando que chegaram, falaram que compartilhou. Isso aí, galera. A Lucena disse, gente, os bolos dele são super saborosos. Obrigado. Arlete, boa tarde. A Shirley. Boa tarde. Também chegou, ela também faz parte. A Arlete também. Tá, gente, ó. Então, aqui é pra parecer uma folha, tá? E aqui é onde que a gente vai adicionando, tá bom? A Shirley disse que tá ficando muito fofo. Obrigado. A Simone disse que bebê fofinha. E se eu trabalhar em família, é verdade, viu? É verdade. Essa é a abençoada. A Shirley disse que bebê é assim mesmo, amigo. A Júlia, ela é... E ela quer participar de tudo. Então, gente, ó. Você não coloca um de frente pro outro, ó. Você sobe, você faz um risco, ó. Acima do outro, tá, gente? Vê ali, amor. Tá bom pra o pessoal ver? Eu vou fazer mais aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Sim, tá. Tá bom? Só as folhinhas você tem que afinar. Não vai arrumar ainda, tá? Pra afinar, né? Beleza. Que aí, nisso aí, gente, a questão de afinar é isso aqui, ó. Por isso tá o boleador aqui, ó. Ó. Que aí vai dar uma... Vira pra câmera. Vai dar uma afinada aqui. Vai dar um movimento também, tá? Aí vocês podem passar até na borda, ó. Aí esses boleadores aqui, ó. Você passando esse boleador, ó. Aí, ó. Olha só o que já aconteceu com a minha folha, ó. Tava bem grosseira, né? Olha a diferença dessa pra essa, ó. Tá? E ele vem em um kit, ó. Esses boleadores são bons. Deixa eu botar aqui. Eles vêm em um kit, ó. Tá vendo? Tem de todos os tamanhos. Vou botar aqui mais um pouquinho. Isso é da minha parceira, Bricoflex. É, isso aqui é da Bricoflex. Ele vem em um kit, ele tá usando um, né? Mas aí tem todos os tamanhos aqui e aqui também. Aí dá pra você fazer. Se for florzinha pequena, dá pra usar todos. Tá, gente? Ó, então aí, ó. Olha a diferença aqui, dá. Olha agora, olha depois, ó. E não é preciso força não, tá, gente? Não é pra botar força não. É só pra encostar. É importante fazer na mão ou pode fazer na bancada? Então. O bom também é você ter uma espuminha. Na bancada aqui também dá? Dá. Principalmente aqui por ser de silicone. Dá pra fazer? Dá. Mas é melhor que você faça numa espuma. Porque ela vai ter aquele efeito de afundar e voltar. Então ela não força. Não vai ser como se você estivesse amassando. É como se você estivesse só fazendo carinho, passando. Tá bom? A iluminação vai... Chega aqui mesmo. Gente, o pulo do gato que eu ia falar aqui, uma dica pra vocês. Essa questão aqui, ó. Eu pegar... Às vezes você fez uma rosa, né? Uma rosa comum mesmo, cheia de pétalas e tal. Eu vou deixar mais perto, ó. Porque as pessoas pediram pra chegar mais perto. Aí você pega... Vai fazer uma pétala e uma rosa e aí quer fazer as folhas. Aí você não tem cortador e não quer fazer desse jeito. Então fica essa outra dica que eu vou passar agora pra vocês, ó. Você abriu sua pasta, tá bom? Sempre, gente, ó. Abriu, vira. Abriu, vira. Como se fosse uma pizza. Como se fosse outra coisinha redonda que você tiver de abrir, tá bom? Como se fosse uma pasta pra cobrir o bolo. E aí, ó. Peguei o cortador de estrelinha aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar um maior aqui. Deixa eu te perguntar. Você pode fazer o enfeite antes de rechear o ovo ou você acha que... Pode. Por isso que eu tô adiantando aqui. Aí só que aí eu quero rechear logo. É porque tem que tirar o ovo lá pra... A outra casca de chocolate. Galera, fiz aqui, ó. Lembra de sempre cortar e fazer esses movimentos, ó. Pra tirar a rebaba, ó. Tá bom? Fazendo isso, você limpa a rebaba. Já te facilita, tá? E aí, feito isso, pronto. Ah, fiz uma estrelinha. Aí, o que tem a ver? Pra que que serviu isso aí? É o seguinte. Se você vir aqui, ó. Amassando essas pontinhas, ó. Que a minha outra forminha, ela é mais fina que essa. Você vir afinando aqui. Você vai fazer já no formato de folhas, tá? E aí, o que que acontece? Vamos dizer que você fez uma... Eu vou deixar o celular bem aqui. Tá bom. Se tiver alguma pergunta, você consegue ler. Tá. Eu vou lá rapidinho. Tá bom. Vamos dizer que você fez uma rosa. E aí, você quer fazer os arranjos que vão embaixo dela, as folhinhas. Com isso aqui, ó. Você já vai fazer isso, tá? Então, eu tô afinando aqui só pra representar como se fosse a... A outra forminha que eu tenho que minha esposa não conseguiu achar agora, tá? Mas é até bom porque já serve de dica pra quem não tem. Já vai servindo pra você ir se virando com o que tem aí, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho. Tá bom. Beleza. Feito isso aqui, vai lá. Aí você volta pra poder rechear, tá? Tá. Galera, feito isso aqui, ó. É onde que eu vou poder pegar e fazer as marcas, ó. Vou fazer as ranhuras aqui como se fosse a folha. Eu vou só amassar mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Só amassar mais um pouquinho, tá bom? Tá? Aí você fala, ó, mas ainda é uma estrela. Tá. Mas aí eu quero te explicar isso aqui, ó. Se fosse pra eu colocar aqui agora, ó, ela já entraria como folhas, tá? Vou colocar até as três pontas aqui, ó. Já entraria. Só que aí eu vou fazer o desenho dela. As ranhuras dela. Ó. Aí lembrando que uma rosa envolveria ela toda pra ser vista, né? Mais que nem exemplo aqui, esse coelhinho aqui. Vamos dizer que fosse uma rosa aqui, ó. Eu colocando aqui, ó. Já preencheria toda a minha rosa. Tá vendo? Ficaria isso aqui, ó. Claro que eu iria dar o acabamento melhor aqui. Mas só pra vocês entenderem o que eu queria passar com relação à dica disso aqui, tá? Então fica essa dica aí pra quem, de repente, tá na correria e precisa fazer uma rosa e fazer esses acabamentos aí com pressa. Às vezes até numa aula, quem de repente for fazer aula e tá pensando, tá com tempo de fazer uma rosa antes, já fica essa dica aí, tá bom? Aí aqui eu venho com o boleador, tá? Lembrando aqui de passar na lateral. Ó. Aí aqui eu dou um movimento pra essa folha e dou mais suavidade, ó. Ela já vai ficar mais suave, não vai ficar tão grossa, tão espessa. Ela vai ficar realmente dando a aparência de uma... De uma folha de verdade, tá? Opa! Caiu. Infelizmente caiu, essa aqui eu não vou utilizar mais, tá, gente? Mas aí fica essa dica aí pra vocês, tá bom? Joga lá, filho, por favor. Beleza. Vou fazer mais umas aqui, gente, e vamos dar continuidade. Gente, eu deixei a pasta aqui parada e não movimentei ela. Eu venho aqui massagem... Pode. Eu vou pegar e vou fazer aqui essa massagem novamente. E aí eu vou abrir a pasta aqui pra fazer mais umas duas, três folhinhas aqui, tá bom? E já vamos dar continuidade. E já vamos dar continuidade. Deixa eu só ver aqui. Leuci. Oi, Leuci. Tudo bem? Leuci e a Ana. A Ana, tá? O Nenezão no buchinho aí tá pra sair. Ó, o Paulinho acabou de botar um aviso aqui do VIP Members. Só lembrando pra galera que chegou depois. O VIP Members vai te dar vantagens pra você poder estar vendo vídeos aí de outros amigos aí do Top Class que estão lançando vários vídeos legais aí, tá bom? E outras vantagens também, tá bom? Descontos em produtos e por aí vai. Descontos de produtos, de cursos de longa duração aí, esses cursos online que a gente vai estar tendo e curso presencial também futuramente, tá? Você vai querer mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Obrigado. Viu, gente? Pode me chamar, que é a minha maturinha. Tirar os bolos do forno. Tá bom, obrigado. Fiz aqui. Coleador. Quanto tempo já de live, gente? Dá nem pra eu ver aqui agora. Já que a gente ganha mais tempo aqui, galera, vou rechear já já esse ovo, tá bom? Ele não vai ficar só assim a cascinha seca, tá? Ele vai ficar recheado. A gente vai rechear ele com bolo, com a... Com o recheio, certo? E aí também quem quiser fazer só o ovo simples, você faz. Mas quem quiser fazer assim personalizado, aí já fica essa sugestão aí pra vocês, tá bom? Só mais uma folhinha aí, aí a gente vai fazer umas flores, tá bom? As flores também vão ser com o ejetor pra gente ganhar tempo. O bom pra quem for fazer produção assim em grande escala, é que você use coisas pra te facilitar. Forminhas, forminhas de silicone, rejetores, tá? Essas coisas pra poder te facilitar. Você não tem? Aí sim você vem dessa forma aqui, tá? Você vem dessa forma. Porque aí, depois de alguns encomendos com o Fender, você tá com dinheiro aí pra poder tá comprando seus produtos pra te facilitar mais, tá? Beleza. Deixa eu tirar um pouquinho essas coisas aqui, gente, pra não poluir tanta a visão de vocês. O ovinho eu vou colocar aqui nessa parte de cima da casca, tá? Porque eu vou rechear ele, tá bom? Vou deixar aqui, vou rechear ele já já. E aí... Após ele tá recheado, porque eu coloquei na forminha aqui, aí a gente começa a decorar, tá bom? Enquanto isso, vamos ganhando tempo aqui. Vou explicar agora sobre essa casquinha, essa trouxinha aqui, gente, pra quem ficou na dúvida aí. Essa trouxinha é o seguinte. Eu tenho um problema que minha mão aquece muito. Por conta desse problema, ó, eu deixei ela parada. Oi, meu amor. É pra você brincar, vai brincar lá, meu amor. Deixa eu laver lá, meu amor. Já que vai vendo aqui as perguntas. Por favor, hein. Deixando aqui. Amor, vê as perguntas aí, vai lá pra poder ir recheando, tá bom? Galera, ó. Vou massagear de novo, porque aí, ó, já tava, ó, quebradiça, ó, tá bom? Então fica, é bom a gente fazer realmente essas coisas aqui fazer na hora, porque aí o problema que poderia acontecer com vocês a gente já soluciona aqui na hora, tá? Então é por isso que é importante vocês estarem acompanhando as outras lives, tá? Tá, o meu sim falou, oi. É, eu tinha visto aí. A Ana também tá assistindo. Acho que a Arislem também, eu acho que eu vi ela aí, a Levinha. A Arislem, tá? O Paulinho. O Paulinho disse que você tá arrasando como sempre. Ô, obrigado. O Anisí disse que foi seu top, com todo o seu conhecimento. Galera, aqui, ó. Maria Regina disse, parabéns, hein, do trabalho. Obrigado. Eita, quase que a cabeça vem riu. Ó, vou abrir aqui, bem fininha, tá bom? Pra daí eu pegar e vim cortando várias flores com o nosso ejetor, tá bom? Pra tampar, você vai tampar aqui, né? É. Aí você leva o chocolate que é essa, né? É... Só espalha o bolo pra ser mais fácil. Aí essa... Põe só a primeira camada de bolo ou de recheio, traz aí a gente vai mostrar o que você vai fazer, pra não sujar aqui por causa da pasta. Galera, então, ó, pegar aqui o meu ejetor, ó, tá? Esse ejetor dá pra gente fazer margarida, dá pra fazer girassol, tá bom? No meu caso aqui, a gente já vai fazer uma coisinha mais rápida. Então, ó, vou fazer várias delas aqui brancas, tá? Lembra aquilo que eu falei, toda vez que você usar um cortador, ó, dessa giradinha, tá bom? Pra limpar. E aí vem, ó. Você fazendo esse processo aqui de apertar, ele vai ficar uma marquinha aqui no centro, ó, tá? Aí isso aqui é o que te facilita. Se caso ainda ficar essas rebabas que nem ficou aqui, ó, aí você tenta tirar, tá bom? Pra te facilitar ficar um serviço um pouco mais limpo, tá bom? Mais limpo que a gente fala é bem acabado, tá, gente? Não é que o serviço vai tá assim. É porque fica mais limpo a vista do teu cliente, tá bom? Não, Júlia, não aperta a mão, deixa aí quietinho, tá bom? Sim, papai. Tá, licença, não aperta aí, filha. Aí aqui, gente, lembrando, eu olhei aqui pra trouxinha, aí que nem eu falei, eu tenho a mão quente. Pra quem tem mão quente, não tá usando luva, ou até mesmo tem dificuldade, porque às vezes a luva gruda e tal, tem trabalho que a gente tem que tirar a luva. Lembrando que é a questão de estar higienizando, lavando a mão e tal, por aí vai. Isso aqui é pra quem tem a mão quente que nem eu, você pegar e vira e mexe, tá começando a colar a pasta na sua mão, você vem, dá uma papadinha aqui, ó, faz isso aqui e vai lá e mexe na pasta. Isso vai facilitar pra que não brujo, tá bom? Outra coisa também é você usar gordura vegetal, tá? Vamos lá. Então eu fiz aqui, vou fazer vários logo. Pra que esses aqui? A gente vai colocar em volta do coelhinho, tá? A gente vai decorar ele. Opa! Esse aqui foi rebelde, não quis vir não, gente. Deixa eu só colocar aqui, ver se tem alguma pergunta, que minha esposa tá adiantando ali a massa ali. Aí, galera, ó, o Paulinho tá falando, vamos subir a live, meu pô, vamos subir a live. Compartilha aí, gente, ó, compartilha, comenta, tira suas dúvidas, tá? Lembrando, vai ficar salva essa live, tá bom? Vai ficar salva, então você vai poder depois tá vendo de novo pra tá tirando alguma dúvida que fica aí, tá? Pra quem chegou atrasado. E lembrando que não é somente a minha, então tem várias, tá bom? Hoje são quatro, amanhã vão ter mais outras. Começou agora dia 15, tá? Dia 15 e 16 agora eu me esqueci na data. Que esse dia aqui pra mim foi corrida que eu tô meio confuso com relação à data. Mas aí começou essa semana agora, tá, gente? E já tem várias. Tem aí, acho que minha esposa colocou na descrição, um convite pra vocês entrarem no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? A gente vai tá falando sobre o congresso aí e sobre várias outras coisas. Então fica esse convite aí, tá escrito aí, entre pro nosso grupo. Aí você entra aí pra participar, tá, gente? Curte, compartilha, tira sua dúvida, tá? Hoje eu peço até desculpa, o pessoal que acompanha as outras lives sabe muito bem que sempre minha esposa tá aqui presente. Sempre ela tá tirando dúvida, tá vindo aqui da minha cara, dando nada de gaiato. Mas hoje é porque realmente tá corrido, gente. Teve essa questão aí da gente poder ter que tá voltando aí com os bolos caseros. Voltou há poucos dias e bateu justamente com o horário da gente tá assando os bolos aqui, tá? Inclusive, galera, a galera aqui de perto vai ter bolo daqui a pouco, tá? Já fica aí o lembrete também. Daqui a pouco bolinho fresco pra vocês. Que a gente tenta sempre isso aí, sempre tá fazendo bolo no dia pra ficar bem fresquinho pro nosso cliente, tá, gente? Então, beleza. Fiz aqui, ó. Tô limpando aqui, tirando esses excessos de rebaba aqui, tá? Tirando esses excessos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Maria Regina, lindo trabalho, obrigado. Isso. Pode mostrar o recheio? Pode. Eu fiz ali, gente, um recheio de leitininho e vou adicionar o bombom de ouro branco. Que é um dos recheios que o pessoal mais gosta aqui. Então, eu fiz ele aí pra vocês, tá? Pra já ficar de sugestão aí de recheio pra vocês também. Esse recheio dá pra você trabalhar num bolo, bolo decorado. Dá pra você trabalhar com bolo no pote. Dá pra fazer mousse também pra ver, tá? Vai tá a receita disso aqui. A gente vai tá colocando. Inclusive, eu nem sei se pode falar. Pauline, Aline ou Simone. Me dá um notícia e pode falar sobre aquela questão do que... Pra onde vão essas receitas aí. Se eu já posso anunciar aqui pro povo. Como é que é? Me fala aí, por favor, se vocês puderem anunciar aí, tá? Que eu não quero também estragar a surpresa, tá? Agora minha caçula quietou, gente. Tá ali só fazendo careta pra mim. Pronto. Aqui. Lembrando, tô adiantando isso aqui porque agora quando o bolo chegar ali, o ovo chegar recheadinho, a gente vai só mostrar as camadas aqui, tá, gente? É porque por conta de eu estar mexendo com pasta americana, o espacinho aqui que você tá apertado, eu não posso estar envolvendo recheio e massa aqui e sujar, porque pasta americana, qualquer coisinha suja ela. E aí pra evitar de ficar alguma coisa aqui e sujar e tal, aí eu tô pedindo pra minha esposa fazer. Mas o que que vai ser a questão do recheio? Vai ser... Você escolhe começar ou pelo recheio ou pela massa, aí você vai intercalando. Recheio e massa, recheio e massa até chegar à próxima borda. Depois vem e tampa com chocolate, tá? Amor, deixa só o chocolate pra eu tampar, tá bom? Aham. Tá ok. Deixa eu ver se tem pergunta. Aí, ó, o Paulinho já falou que eu tava... Respondeu o que eu tava querendo falar, gente. No final do congresso vai ter um e-book com todas as receitas das lives, tá? Então é o seguinte, a minha live hoje vai ter a receita da massa e vai ter a receita do recheio. As lives que tiveram mais cedo, a mesma coisa. Todas as lives vão ter as receitas, tá? Claro que se for alguma que é só modelagem e não tiver receita, não tiver ingrediente, beleza. Alguma coisa que usa com produção em casa. Mas todas que forem de bolo, de doce e tal, vai ter essas receitas. E no final do congresso, esse e-book vai ser disponibilizado pra quem é VIP member, tá? Então pra quem for VIP member aí, uma outra vantagem sua aí, tá? Você vai ganhar um e-book com todas essas receitas, tá bom? Então, galera, eu fiz várias aqui. Eu vou fazer agora só algumas pequenas aqui pra poder dar uma diferença aí também na hora de aplicar no bolo, tá bom? E aí, minha esposa já deve já, já tá chegando ali com o ovinho e a gente já começa a decorar, tá bom, gente? Guto! Amor, você acha melhor você rechear aí? Não, não, porque vai demorar. Vai demorar e pode sujar aqui, vai sujar a pasta americana toda. A Luciana disse que quer o dela. Ah, tá valendo, Paula. Ah, você tá valendo aí? Você sempre tá presente. Gente, eu peço até desculpas aí pro outro pessoal aí que tá... Tem que dar, papai. Depois o papai vai dar. Eu não tô podendo participar porque eu tô fazendo alguns serviços fora em uma padaria. Tem que dar uma foto. Pronto, pega. Tô fazendo serviço fora em outra padaria. Em uma padaria. E nos outros dias fazendo produção aqui em casa. A Paula Serrano disse que chegou atrasada, mas vai rever do início. E aí, por conta disso, eu não tô tão presente, tá? E aí teve aquela questão, algumas pessoas aí sabem, né? Que aconteceu no final do ano. Inclusive até na minha última participação no congresso, foi o último dia aqui com a minha mãe em casa. Logo em seguida tive que levar ela pro hospital e infelizmente algumas semanas depois ela veio a falecer. E aí, ficou muito gasto aqui pra gente e a gente tá tendo que repor tudo. Um amigo meu abriu uma padaria. Eu tô indo lá trocando meu serviço aí por um maquinário que a gente já adquiriu. Um forninho, tá bom? Um forno maior. E em cima disso, ajudando ele também porque ele tá novo nessa área. Ele ainda não sabia como trabalhar. E aí, tô ajudando ele nisso e também facilita a minha questão. Até por isso que eu voltei com os bolos caseiros, tá bom? Então, explicando até porque que eu tô um pouco ausente. Até o pessoal da página do Instagram aí, algumas pessoas aí perceberam que a gente parou um pouco com as postagens. Porque realmente tava bem corrido e não tava dando, tá gente? Mas no mais, assim que for possível, eu vou estar sendo mais presente aí com vocês também. Agradeço de coração a todos aí. Tá bom? Todos que estão sempre presentes aí nas lives. Todos que ajudaram a gente nesse momento difícil aí que a gente passou. Tá bom? Então é isso, galera. Brigadão mesmo. Amém. Isso mesmo, Nelci. Deus é fiel. Verdade. Deus é fiel em todo tempo. É, meu amor. Que linda. Vai lá brincar. Deixa o papai terminar aqui, amor. Tá bom? Galera, curte e compartilha. Seja um VIP member. Pra você também ter várias vantagens aí. Tá? Não é um valor alto. Oito e pouco por mês. Tá? Quem não tem cartão ou não gosta de usar cartão na internet, faz no boleto. Tá bom? Isso aí facilita pra você. Vai ser bom pra você. Tá bom? Então, beleza. Fiz aqui várias flores. E aí, amor? Como é que tá o processo aí? Minha esposa tá recheando lá, tá gente? Tá? É que dá. Tá? Tá? Tá. Tá? 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 Por garantia, gente, eu vou fazer mais umas folhinhas verdes aqui. Tá? E o celular da minha esposa descarregou. Descarregou, amor. Não dá nem pra eu ver agora seus comentários até ela chegar. Descarregou o teu. Não é? Não. Pera aí que eu vou pegar. Foi, mamãe. Eu tô me. Foi, amor? Não, você não viu. Olha, tá aqui. É? É que eu dou outra, mamãe. Não, agora eu não posso. Só depois que eu finalizar, tá? Outra. É, aí eu te dou, tá bom? Vou te dar uma outra. Sem que o papai finalizar, tá bom? Vem pra cá agora, vem. Vem pra cá agora, vem. Vem pra cá agora, vem. Nossa, a mamãe tá falando pra compartilhar live. Já tem quanto tempo de live aí? Muito. É, então bora adiantar lá, mamãe. Adianta lá pra eu não prender mais o povo. Senão daqui a pouco o pessoal começa a me xingar aí. Não me xinguem, gente. Hoje a gente tá com menos pessoas aqui da última vez. Não me xingam também. Gente, peço desculpa aí pra quem tá chegando mais tarde. Eu tô com minha nenenzinha aqui. Quem tem filho em casa sabe como é que é. Tá? A live tá sendo em casa, então realmente não tem como. Criança é dessa forma mesmo. Tô em casa. E ela tá aqui ajudando do jeito dela. Fazendo barulho adoidado. Gente, pro pessoal aqui de Brasília, galera aqui de Brasília e do entorno, principalmente a galera de Luziano tava pedindo aula nesses tempos agora, a gente vai tá lançando novamente. A gente vai tá vindo com o calendário desse ano, tá? Inclusive uma das aulas é sobre Páscoa e também sobre bolos caseiros. Tinha vários alunos aí perguntando, tá bom? A gente vai tá vindo com as aulas aí de bolo caseiro, tá? Minha apostila. Eu vou tá lançando minha apostila logo mais, tá? Uma amiga minha, uma aluna e amiga minha que editou a Vanessa. E a gente vai tá lançando essa apostila. Mais uma vez, foi até um fruto do Top Class, por isso que eu até agradeço o pessoal do Top Class, porque através deles que eu tive coragem de fazer essa apostila, tá? E aí a gente vai tá lançando ela aí. Então a galera que quiser aprender as receitas aí, pra poder tá produzindo na sua cidade esses seus bolos caseiros, pode tá comprando que vai tá sendo sucesso. São receitas que eu peguei de amigos meus trabalhando em padaria, inclusive dois deles é é o Atzo e o Gilberto, são dois amigões meus, o Alan também, tá? Esses três eles já me ajudaram muito e algumas receitas deles eu peguei, modifiquei algumas coisas, adaptei mais pra casa, porque como era padaria, produção de padaria sempre é grande. E aí por conta disso eu fui adaptando pra casa, algumas coisas eu diminuí, algumas coisas que eu achava meio calórica demais e tal, bem que não tem como, né? Um bolo, a não ser que seja um bolo saudável fitness, um bolo não ser calórico, né? Mas fui fazendo essa adaptação e graças a Deus a gente chegou a um resultado final bacana, tá? Galera, tá aqui o ovo tá recheado, minha esposa recheou, tá? Vou explicar mais uma vez qual foi o processo pra rechear esse ovo. Ela pegou massa, recheio, massa, recheio, massa, recheio, foi cortando, tá? E recheando aqui, esse marronzinho que vocês estão vendo aqui é um ouro branco, foi um recheio de leite ninho com um bombom ouro branco, picou, ela picou o bombom, colocou no recheio e colocou. Por que que eu não recheiei aqui na hora? Que nem eu falei pra vocês, pra não sujar aqui a bancada e atrapalhar tudo, tá? Porque decorações desse tipo você tem que fazer separado pra não ter contaminação e sujar a pasta e ir atrapalhando o seu resultado final. E aí, ela fez até chegar aqui próximo da borda e agora eu vou vir com uma camada de chocolate pra tampar isso aqui e fazer o nosso fundo do ovo de páscoa, tá? Amor, traz também uma colher, uma espátula, só pra eu dar uma alisada aqui pra tirar o chocolate da borda, tá bom? Vou esperar ela trazer ali, gente, aí a gente já cobre aqui com o chocolate, ela volta com ele pra geladeira e sim a gente finaliza, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, Portugal, Elayne e Lúcia, Portugal, Lisboa, um abraço aí pra galera aí de Lisboa, Portugal, tá bom? Maria de Fátima, obrigado. Paulinho, seja um VIP member, isso mesmo, Paulinho. É, então galera, minha esposa tá trazendo ali o chocolate que ela deu uma pré-aquecida, tá bom? Vai cobrir e aí a gente vai pra finalização. Oi? Não, uma colher pequena mesmo, só pra eu poder tirar o que ficou aqui na ponta. Por que que eu tô pedindo, gente? É até com que essas coisas aconteçam, pra quando você estiver em casa, principalmente você que é iniciante, você saber corrigir, ó. Esse chocolate que tá bem aqui na borda, se eu utilizar ele agora, quando eu colocar o chocolate, ele não vai permitir que o chocolate encoste no outro e seque. Com isso, ele não vai colar e com isso ele vai vazar, tá? Então por isso que eu pedi pra ele uma colher separada. Pega lá a outra lá. Pega lá, por favor. Outra colher? Sim, que essa aqui eu vou só limpar aqui, ó. Certo, gente? Vou tirar esse excesso aqui, pra não atrapalhar na hora. Pode ser de firma ou não? Pode. Ou então só limpar aqui essa aqui agora, que eu já usei aqui mesmo. Ou então deixa ela aí no chocolate, pode ser ela mesmo. Tenta abaixar aqui, ó. Tenta nivelar pra evitar de ficar uma parte muito alta e na hora de você rechear ela ficar uma barriga no meio do ovinho e nas laterais baixa, porque isso aí também vai fazer vazar teu recheio, tá? É bom que aconteça. Isso aqui minha esposa fez porque ela fez correndo aqui na pressa, pra não atrasar, tá, gente? Mas é bom que isso aconteça. A Maria de Fátima disse que tem uma casa de bolos e faz bolos em batedeira industrial. Ô, muito bom. Benção, hein? Maria de Fátima disse que é de Rio Branco, Acre. Acre, um abraço aí pra galera. A gente também vai lançar um novo curso agora de... Eu tava falando pra eles. Bolos caseiros. Eu comuniquei. Aqui, ó. Galera, ela adicionou mais chocolate e por conta disso ficou mais clarinho, tá? Mas não tem problema, tá? Vou adicionar aqui. Peraí, 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 peraí. Pra evitar sujeira, tá, gente? Não joga de uma vez. Vou jogando aos poucos aqui pra ver se vai dar pra cobrir, tá, gente? Se não vai ficar uma camada muito grosseira, tá? Qualquer coisa eu venho com o auxílio da colher, ó. Espalhando, ó. E deixando escorrer, ó. Vê, amor, sem mais de favor, pessoal. Aqui tá bom. Tem que olhar aí, né? Do seu lado. Que aí, do seu lado, que é a light. Mas aqui tá tranquilo. Deixa eu chegar aqui mais perto. Pronto. Gente, eu vou fazer isso aqui pra acelerar, tá? Eu vou pedir pra minha esposa colocar no congelador. Pra poder secar mais rápido essa casquinha aqui, pra eu enfeitar logo, tá? Pra não demorar. Porque agora a parte da finalização aqui já é rápida. Não tem nada de modelar difícil aqui. Já foi feita as folhinhas, as flores e tal. Então vai ser rápido. Vou colocar aqui a outra casquinha, tá bom? Depois a gente vai cortar. E aí vai mostrar pra vocês como ficaram as camadas, tá bom? Eu vou colocar aqui em um cake board, tá? Mas aí vocês podem estar comprando as forminhas mesmo. Inclusive é porque a nossa amiga tá com visita. Vê a família dela lá de Minas. Não deu tempo de combinar com ela pra preparar uma caixinha. Que é a Nazaré. Da Sonho Meu, tá? Ela faz as caixinhas também. As caixinhas personalizadas. E aí não deu tempo dela, deu combinar com ela pra poder fazer, pra poder divulgar aqui pra vocês. E aí pra facilitar tudo a gente vai usar um cake board aqui mesmo pra ficar certinho. E o Sérgio disse, eita, tô chegando. Eita, olha o homem das lives aí. Compartilhando em 3, 2, 1. Aqui. Só tô arrumando aqui as folhinhas que eu falei pra vocês. Eu vou fazer. Aqui, ó. Tá bom, gente? Então ela vai levar lá, vai cristalizar, a gente vai finalizar, tá? Obrigado. Gente, no final eu explico isso aqui, tá? Vocês tão vendo só a bolinha aqui no canto. Sujou um pouquinho aqui, eu vou pegar uma massa aqui pra tirar esse chocolate aqui. Eu tô sem papel aqui. Foi na correria. Tava fazendo bolo, gente, antes de começar a live. E ainda deu probleminha da live aí na entrada. Tá bom? Beleza. Galera, então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ah, galera, ó. Um lembrete aqui da Simone, ó. Lembrando que todos os VIP members receberam um e-book com as receitas. E vão também ganhar um certificado de participação das aulas, tá? Marileide Almeida. Boa tarde, boa tarde. Beleza. Galera, então, vou só dar mais uma afinadinha nessas folhas aqui, tá? Amor, pega lá uma vasilhinha com água e um pincel, por favor. Tá bom. Pode deixar, vou fazer aqui, vou afinar. Mãe, pega lá uma vasilhinha com água e um pincel, por favor. Não, não. Galera, as forminhas aí da Forma Suíça, tá? Vocês podem estar adquirindo pelo site. E na cidade vocês podem também estar procurando as lojas que já estão adquirindo a Forma Suíça para poder estar vendendo, tá? Pode deixar aqui, gente, aqui. Pode deixar aí, minha. Tá? Vou só aguardar um tempinho aqui porque agora precisa da... Da... Da Forma tá pronta, tá? Do chocolate cristalizado. Voltando com o geladão, amor? Sim. É... Jéssica Cassiano. Os congressos estão maltratando a gente. Realmente, só delícias. Aqui quem mais trabalha é quem tá no McDonald's. Obrigado por nada. O que foi, amor? Tô falando que aqui quem mais trabalha é quem tá por trás das... É, mas se realmente não fosse essa abençoada aqui, eu ia tá no sal. E aí vem a Júlia também de Contra Regra e o Augusto. Gente, enquanto isso eu vou limpando aqui as bordinhas dessas folhas, tá? Se você quiser... Se você quiser ela mais delicada, você pode também estar fazendo a mesma coisa aqui, ó. Vindo aqui, ó. Passando aqui, tá? Você dando uma achatadinha nela, ó. Isso aqui vai dar um movimento a mais nela. Quando a gente fala movimento, gente, aí o pessoal fica pensando. O que que é isso aí? Vai ser uma... Uma flor 3D? Ela vai ficar se movimentando aí sozinha? Uma mecânica? Não. É porque ela vai dar mais um pouquinho a sensação de realista. Ela não vai ficar aquela coisa chapada. Olha a diferença de eu pegar só essa folha aqui, colocar assim. E de repente colocar ela... Eu vou finalizar aqui agora. Vou afinal. E pegar e colocar ela dobrada no bolo. Ela vai dar uma... Um movimento ao bolo. Ela não vai ficar aquela coisa parada. Como se fosse só algo 2D. Só uma imagem. Parecendo um quadro. Se eu colocar ela já aqui, ó. Já fechadinha, ó. Olha a diferença que já dá. Ó. Diferença de uma pra outra. Tá? Então isso aqui é... A gente fazendo isso, já... Deixa o trabalho bem mais... Bem mais delicado, tá? Fica bem mais bonito. Aqui, ó. Se eu tiver com pressa, posso fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Tá? Peguei aqui, ó. A diferença de uma pra outra, ó. Aí. Vem, ó. Só. No meio da florzinha, você vai colocar o rosa? Deixa eu ver. Eu posso colocar o rosa também. Tava pensando nisso. Então vamos colocar logo. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Gente, vou pegar aqui umas bolinhas, tá? Já, já, papai dá. Ó, você tem um outro. Vou fazer umas bolinhas aqui. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Como é que tá? Ó. Olha a diferença agora, ó. Diferença que vai dar. Tá bom? Alguma coisa que eu tenho? Alô. Alô. O Paulinho disse, já tá de zoe. Vai mandar aí pra santa. Deixa eu te ajudar aí, ó. Já tá, meu amor. Gente, aqui eu tô colocando assim essa pasta direto. Sem passar um líquido, uma cola de CMC, uma água, nem nada. Porque por eu tá mexendo, ela tá ficando molinha novamente. Então eu já sei que eu só apertando aqui, ela vai colar. Mas, se tivesse mais sequência a minha folha aqui, eu teria que usar uma cola, tá? Colocar um CMC e alguma outra coisa, tá bom? Pode fazer ela menorzinho um pouco. Não, já tá bom aqui. Maior ou pouco? Oi? Não, tá bom. É menor. É. Chegou agora a Adelaide. Falou boa tarde. Boa tarde. Me dá um pouquinho. Deixa só um pouquinho. Não, não. Aí ainda tem. Que eu vou fazer uma borboletinha também. Esse fica legal. Cortador aqui de borboleta. Peraí, tá bom? Não vai botar em todos? Não, vai precisar só mais um pouquinho. Peraí, deixa eu... Tem três aqui. Só mais três. O Cakeboard também você já pode colocar. É, eu já vou colocar. Lembrando, gente, que a ideia do Cakeboard aqui é só uma sugestão. É porque realmente tá bem corrido aqui. Ontem eu saí cedo. Inclusive, aqui em Brasília, galera de Brasília, já começaram a chegar os produtos aqui da Bricoflex. Ontem eu tava expondo em uma loja aqui de Brasília que é a Casa do Chocolate, tá, gente? Então quem já quiser adquirir, já chegou lá. E também, se eu não me engano, na Chocomel, que também é lá no Taguacente, tá? E vai tá chegando nas outras lojas aqui. Assim que for chegando, eu vou avisando aí pra vocês, viu, galera? Logo mais a gente vai tá tendo live aí também, tá? Live aí da Brico. Aqui por essas lojas, tá bom? Tá bom. Deu. Deu. Não, só mais um. Você faz isso. Aqui tem mais um aqui. Beleza. Viu, galera? Olha a diferença, ó. Ó, os que a gente fez movimento. Os que estão sem. Elas também, ó. A diferença dela com e sem esse centro dela, tá? Obrigado. E aqui é a minha neguinha aqui que querem participar. Que é a todo custo, né? Pera, meu amor. Pera. Você tem uma marcha pra mim? É? Beleza. Enquanto ela... Vai, ali eu vou afinar dessas pontas aqui, tá, gente? Pronto. Beleza. Mô, traz o chocolate também, por favor. Ô, chocolate ou recheio? Sobrou recheio? Sobrou. Um pouquinho de recheio lá no... No cake board, lá no centro? Você tem que ter o cake board? Um pouquinho de recheio lá. É, então pinga lá o chocolate lá pra mim. Coloca um pouco. Você vai botar os dois ou só um? Não, só um. Dá aqui o papel manteiga. Pra quê? Você vê aqui. Licença, Diogo. Só tirar aqui, gente. Vou tirar agora. Gente, uma questão. Ah, Roberto, mas eu nunca vi como é que trabalha com essa forma. Eu sou iniciante. Tô vindo de outra área. Fiquei de empregada. A pandemia atrapalhou demais. Não tem mais serviço. Eu peguei e saí de serviço. Não, Júlia. Não, licença, amor. Saí, não sei o que fazer. É o seguinte. Aqui as formas, elas vão ficar opacas. Tá? Elas vão ficar opacas. E por conta disso, você já sabe que ela tá soltando do... O ovo já vai tá soltando. Aqui, se eu virar aqui agora, eu tenho que segurar por causa do outro. Eu vou soltar só um aqui agora. Tentar soltar, não é só um. Ó. Ela já solta super tranquilo. Eita, tá saindo aos dois. Olha só, gente. Como saiu super fácil. Por que saiu fácil desse jeito? Que ela fica opaca aqui. Fica como se fosse... Licença, meu amor. Fica bem opaca. Ela perde aquele brilho da cor do chocolate. Fica opaca. Com aquela marca de geladeira, quando soa muito alguma coisa. E aí, nisso aí, ó. É onde que ela solta bem facinho. Tá? Amor, pega aqui, por favor. Já. Lembrando, soltei aqui no... No papel manteiga. Por quê? Quem tava no início, ouviu falando que o papel manteiga tem essa facilidade. Se sobrar alguma rebaba, que são esses farelos aqui da borda do... Do chocolate. Eu só adiciono na vasilha de chocolate e derreto novamente. Tá bom? Vou pegar aqui agora, ó. Já vou adicionar, ó. Coloquei um pouco de chocolate aqui, gente. Ó, minha esposa colocou. Pra poder colocar o ovo, ó. E ele dá uma fixada, tá? Se você tiver com medo, você pode também colocar... É... Recheio. Recheio. Ou também... É... Glucose, tá? Glucose, ela dá uma cola bem legal. Não dá outra. Se eu soltar o outro... O seu tá ali, tá? Deixa eu tirar aqui. Tá, gente? Então, só lembrando. Olha o tanto que solta fácil, ó. Só virei, ó. Tá? Aqui as rebabas. Minha esposa vai limpar ali. E agora vamos começar a finalizar esse ouvido. Vamos pra parte que interessa aí pra vocês. A finalização, certo? Mô, tá soltando ainda um pouco. Traz mais chocolate lá, por favor. Papai, 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 papai. Oi? Essa aí eu vou partir no final. Esse aqui? É. Traz mais chocolate lá, por favor. Eita! Melou aqui. Melou? Aí você vai colocar. Traz lá, amor, por favor. Melou aqui, pai. Melou aí? Não foi. Melou aí, pai. Melou aí? Pode botar uma camadinha grossa aí. Tá, foi isso? Só um instantinho, gente. Sim. 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 Enquanto isso, show. E afinando essas pontas aqui. Pai, pega! Não, amor. Não quero agora não. Obrigado, tá? Não, de flor. Esse é de gelo, amor. Papai vai usar agora não, tá, meu anjo? De flor. Obrigado. Não, não. Tô preocupada. Eu já já fiz, tá? Tô preocupada. É isso. Papai, não, amor, não aperta. Por favor, licença. Depois, não, você vai derrubar. Licença. Tá bom. Aí. Tá bom. Então, gente, ó. Vamos aqui, ó. Posicionei aqui. O que você pode estar usando como cola pra essas flores aqui? Você pode estar usando o próprio chocolate. Ou, como a pasta ainda tá recente, você pode também estar usando... É... Água, tá? No meu caso aqui, eu vou utilizar a água. Vou passar um pouquinho aqui nas pastas. E aí... Só fixar ela no... Ó, um pouquinho mesmo, gente, ó. Só. Só pra poder assanhar aqui a açúcar dessa pasta, tá? E aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou deixando o movimento, ó. Eu não vou deixando ele fixo, ó. Tá aqui, certo? Deixa aqui. A Nilce... A Nilce... É... Fez uma... Um comentário. Peraí. Ela falou que tá ansiosa pra ver a finalização. Adelaide. Vou subir aqui, gente, pra... Ela é da Angola. A Nilce disse que... Você vai ganhar o seu, senta lá. A Nilce disse... Ele é maravilhoso. Você vai gostar do ensinamento dele. Sempre tem que ensinar. Obrigado, Nilce. Nilce é uma aluna nossa que ela já tava... Fazendo bolos aí. Graças a Deus fez uma aula com a gente aí. A gente teve a satisfação de conhecê-la junto com outras alunas aí também. Foi no curso Bicos na Prática. Graças a Deus, tanto ela quanto outras alunas conseguiram... Tirar algumas dúvidas que elas tinham com relação a bico e espatulado de bolo. Graças a Deus ela tá inativa e tá... Mandando bala aí pra cima. Tá arrebentando com os bolos dela junto com outras alunas aí. Que graças a Deus também se desenvolveram muito bem. Tá? Eu vou até pecar se eu for falar de mais alunas aqui. Que não tem aí online agora. Porque às vezes eu posso falar de uma e esquecer e alguma ficar chateada. Tô falando da Nilce em especial porque... É uma que tá online aqui. E aí serve pra eu poder tá falando de exemplo aí pra vocês, gente. Mas... São alunas aqui na Nilce mesmo. Nilce, me corri se eu tiver errado. Você era técnica ou era enfermeira? Aí ela deu uma paradinha aí. Tá agora só na área dos doces aí. Adoçando a vida do povo. Aí você corrigiu. Se você era técnico ou enfermeira e... E parou. E graças a Deus tá trabalhando muito bem. Gente, eu fui colando aqui e não fui nem falando nada. Olha já a diferença que já vai dando, ó. Tá vendo? Já começou a dar vida, ó. Levante mais um pouquinho. Tá? Começou a dar vida. Eu peço desculpa aqui pelo coração. Que quando minha esposa colocou lá, ele amassou. Ficou a marquinha da mão e da gravata do coelhinho, tá? Mas, de qualquer forma, já dá um contraste aqui e dá uma diferença. Beleza? Então é o seguinte. Coloquei essas folhas. Eu não vou adicionar todas agora. Eu vou começar a pegar agora algumas flores, ó. E adicionar, tá? Então eu vou chegar aqui mais pra perto. Tá bom aqui, amor? Pra ver? Tá. Aqui dá pro pessoal ver? Tá. Eu botei a câmera bem em cima. Vem aqui e adiciono, tá? Você vai colocar nas bordas também? Pra tampar as folhas? Tá? Ó o que é importante o movimento, gente. Ó a diferença que vai fazer, ó. Tá? Vou pegar aqui, ó. Uma menor. Água, gente. Não é pra encharcar. Você tira o excesso, ó. Você vem e passa só um pouquinho aqui, ó. Tá? A Nilce disse que foi maravilhoso o curso. Obrigado. É, ela falou que super indica. Diz que ela era técnica de enfermagem. Isso. E aí? Hoje ela tá na área do doce aí. Com o meu pai. Você emprestou com o meu pai? Uhum. É legal. E ele tá gostando, né? Que ele tá usando. Amarelo. Amarelo. Muito bem. Vocês estão vendo aí, gente? A minha filha pegou um cortador meu e me emprestou. Você deu pra ele ou você emprestou pra ele? E perdi. Ah, tá bom. Tá dando pro pessoal? Tá legal? Tá dando, gente? Se não tiver dando, vai falando aí que minha esposa veio e vai falando, tá, gente? E aqui, gente, não é um padrão. Vocês vão colocar e regular. Pra quê? Pra poder, ó. Quando subir, ó. Ficar um destaque legal. Tá? Não vai ser aquela coisa regular, não. Tá bom? Faz o movimento da folha. Tá? Se vocês quiserem fazer mais fechadinha, como se fosse um botãozinho que tá começando a se desenvolver, vocês fazem também. Tá bom? Vou botar esse até aqui embaixo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Depois a minha esposa veio aqui, gente. Eu tô meio perdido. Deixa eu finalizar. Gente, é o jeito que tá ficando, tá? Vou colocar umas aqui na borda. Vou até colocar a folha também na borda. Pra ajudar na finalização aqui, tá? No arremate também. Que legal. Diz que ela é muito fofa. Tá ótimo. A Elisângela disse que tá ótimo. Gente, tem muita coisa aí que já passou e tem muita coisa ainda por vir, tá? O congresso ainda tá no início. Então, aproveita. Não perde, não. Oportunidades como essa aqui podem ajudar e mudar a sua vida, tá? Eu tiro, por exemplo, o Paulinho. Assim como vários outros. Mas tá o Paulinho, por exemplo. Paulinho, ele começou vendo um congresso. Ele é pedagogo. Ele é educador social. Assim como eu aqui em Brasília também. Ele é educador social. E nisso aí, onde que ele tá hoje? É um congressista internacional também. E você, se você investir, você sendo um VIP member ou até mesmo arrumando amizade com alguma pessoa de outra empresa aí, você pode futuramente estar aqui fazendo parte junto conosco, tá? Então, assim, fica já a dica pra vocês. Não se limita somente a assistir, não. Então, corre atrás porque você pode estar sendo um futuro membro aí do Top Classy também ensinando, tá? Não somente participando, assistindo das lives, tá? Eu mesmo só assistia quando eu fui conversar com a Aline. Graças a Deus, tô aí. Já tá sendo o meu terceiro. Terceiro congresso aí que eu tô fazendo parte. E me ajudou muito. Tô quase, gente. Tô quase, tô quase. Amor, pega o outro lá, bota num prato pra gente poder cortar aqui. Eu vou colocar. Pega lá um prato lá, pra gente poder cortar aqui pro pessoal ver o bolo. Tá? Gente, tô finalizando. Graças a Deus. Agradeço mesmo de coração todos vocês aí que tiveram paciência que ficaram, tá? Os que compartilharam aí também. Quem tirou dúvida aí e não ficou com medo, tá bom? Tirou sua dúvida. De repente você ajudou uma pessoa que tem mais timidez e não quer fazer a pergunta aí porque tem muita gente assistindo. Lembrando, tá? O nosso grupo, tá, gente? Entra lá pra vocês participarem. A gente tirar mais dúvidas. E em cima disso a gente crescer junto, tá? Não vir novidades aí. Não vir mais novidades, então não fica de fora. Pai, tá sujo. É, meu amor. É você, que sua massinha suja fez. Pai, lava. Lava, lava. Ó, você tá fazendo barulho? Olha, a moça falou. Ó, a moça tá falando seu barulho, viu? Lá. Hum. O quê? Olha, papai tá colando as flores. Tá ficando bonito, você tá vendo? Gente, essa proposta aqui é ele deitado, tá? Ou ele num cake board como esse, ou ele num acorme de ovo pra fazer assim. Mas se você for fazer ele em pé, aí você pode também tá juntando as duas bandinhas e fazer do jeito normal, num copinho tradicional de ovo de páscoa, tá? Não dá pra ver se é rosto, tá? Não dá pra ver só do pé pra baixo. Eu sei, só pra... é porque eu tô finalizando aqui, eu tô querendo focar aqui pra eu ver também. É porque eu tenho que ficar em pé aqui pra poder ver o que eu tô fazendo pra ficar legal aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver. Tá dando de ver aí legal? Então, beleza, aqui... Pega uma faca de serra, aquela branca, ou então uma... Alisa ela pra mim. Tá aí? Essa aí eu acho que vai ser difícil pra cortar. Galera, beleza, vamos lá. Deixa eu sentar aqui novamente. Olha só como ficou o nosso ovinho, tá? Tá aqui ele finalizado. Aqui eu poderia fazer várias outras coisas, Mas aqui pelo menos pra minha proposta de hoje... Pra minha proposta de hoje... Tá feito. Tá isso aqui, tá? Só aqui que o coração marcou um pouquinho... Tem mais rosa? Dependendo, acho que eu vou até... Não, mas deixa aqui. Vou fazer, não. Aqui pegou e marcou na hora da gente rechear, tá? O importante, pra vocês forem fazer depois, vocês já façam e recheem. Depois vocês decoram. Eu fiz aqui devido a correria que foi, tá? As flores vocês podem estar fazendo com mais antecedência E deixa ela secar e pra ficar bem... Um movimento bem legal mesmo, tá? Tô aqui só fechando mais um pouquinho as flores aqui. Tá, gente? Pai, não quero não. Tá bom, meu amor. Tá bom, me dá aqui então. Então tá aqui, gente, ó. Tem mais assim. Ó como é que ficou o nosso ovinho, tá? Ó, o chocolate já secou, então ó. Tá movimentando tranquilo, tá? Lembrando, aqui foi chocolate e pasta americana que nós utilizamos, tá bom? Então, a forma foi a forma aqui da forma suíça, tá? Certo? Que ela vem com silicone, ela faz o seu trabalho. E aqui agora eu já vou desenformar essa outra aqui novamente. Pra poder cortar e vocês verem como ficou, tá, gente? A forminha já vem com coelhinho, tá? Pra quem chegou agora e não viu, tá? Vou botar aqui, só. Aí, eu não vou nem explicar novamente, porque eu vou fazer o convite pra que vocês... E chegaram agora no final, vocês possam ver o vídeo do início novamente, tá, gente? Aí, vocês vendo o vídeo do início, vocês vão poder ver a forma de fazer... Licença, meu amor. Vocês vão poder ver a forma como foi feito o coelhinho e as outras etapas do ovo, tá? Então, gente, é aqui, ó. Pera aí, meu amor. Cortar aqui. Cortamos aqui. Beleza? Vamos ver se ficou bonito isso aqui. Vamos ver se minha esposa tá fazendo o ovo gostoso, suculento. Beleza, galera? Eu acho que ficou bonito. Dá a opinião de vocês aí. Olha só, gente. Olha só como é que ficou. Então, aqui, como que minha esposa fez? Você começou pelo recheio, não foi, amor? Foi. Tá certo? Ela começou com a camada de recheio, tá? Colocou o bolo, ela colocou uma calda, tá bom? Ela aplicou uma calda aqui. E depois finalizou com mais uma camada de recheio. Então, tá aqui, ó. Ficou aqui esse recheio de ouro branco, que eu já tinha falado, tá bom? Olha só como é que fica um bolo bem suculento, ó. Olha só, gente. Olha só, bem molhadinha a massa. Fica algo bem legal, bem suculento mesmo, tá bom? Seu cliente vai gostar muito, tá bom? Então, é isso. Fica essa dica aí pra vocês, tá? Eu não vou comer agora. Porque tem uma menininha aqui do zoião bem pretão ali olhando pra mim. E eu vou passar pra ela, tá bom? Sim. Que amor? Olha lá, olha. Júlia. Você é a garota propaganda. Fala isso, ficou bom? Júlia, ficou bom? Ficou bom, Júlia? Fala pro povo, Gui. Ficou bom? Ela disse que hum hum. Tá de boca cheia. Isso mesmo, ela é educada. Tá, galera? Então, ó. Olha o jeito que fica o nosso ovinho aqui por dentro, tá? Essa é a nossa proposta pra vocês, tá bom? Então, o que que você tá falando sobre a Dalta aí? A Dalva. A Dalva falou que tá lindo. Que bom, obrigado. Obrigada, Deus abençoe. E o Paulinho falou, arrasou, Zé. Valeu, obrigado, Paulinho. A Nilce também disse que foi lindo. O Paulinho falou, meu Deus. E a Nilce colocou umas carinhas. Tá bom. Pega aqui, amor, por favor. Gente, eu vou só organizar aqui agora, tirar essas coisas aqui, tá? Essa foi a nossa proposta, tá? Pessoal que me conhece, vocês sabem que eu gosto de trabalhar um pouco com pasta americana. Então, por isso que eu quis fazer essas coisinhas aqui. Envolvendo o chocolate também, tá? E é isso, gente. Ficou essa proposta. Eu, na minha opinião, acho que é um presente... Acho não. Eu penso que é um presente bem legal pra você dar pra uma pessoa que você gosta. Pra um filho, pra um neto, pra uma namorada. E por aí vai. Quem quiser, você pode pesar menos de chocolate que eu coloquei, mas já... Pra não ficar desperdiçando, já que é só pra comer em casa, não vai ser venda nem nada. Então, não adicionei mais chocolate branco. Mas eu poderia clarear mais colocando chocolate branco aqui, tá, gente? Se vocês quiserem ele mais clarinho, um rosinha bebê e tal, por aí vai. Se for o contrário, se vocês quiserem a coelha branca, ao contrário que ela, a rosa, e o fundo de outra cor, vocês também podem fazer. E assim, agora é a criatividade de vocês. Mas o mais importante é que, pelo menos, a dica vocês pegaram, tá? A dica, a forma de fazer, tá bom? Então, curte mesmo esse vídeo aí, tá, gente? Que isso aí ajuda a nossa página a ser mais expandida ainda, os vídeos, a alcançar mais pessoas. E através do seu compartilhamento, você pode estar alcançando uma pessoa que acabou de ficar desempregado com a mão na frente e outra atrás, e realmente não saber pra onde vai. Isso aqui se tornar a renda dela desse ano e por aí vai. Eu vou falar de uma outra aluna minha. Eu não vou citar, não, porque eu não conversei com ela. Mas é uma aluna minha lá de Lusiane. Ela era secretária administrativa, ficou desempregada depois, ela saiu do serviço. E ganhou um bebê logo em seguida, ganhou uma bênção. E o que que acontece? Ela começou a fazer umas coisas em casa. Ela sempre fala pra mim, professor, eu só sabia mexer com bolo de pré-mistura. Não vou nem falar mágica, porque envolve outra coisa, né? Mas ela falou, eu só sabia trabalhar com bolo de pré-mistura. E mal, mal ele. Hoje, graças a Deus, é uma das alunas que mais vendem, tá? E ela tem uma renda mensal bem bacana, que ela falou. E assim, vocês veem, ela pegou um momento que era só pra pegar uma renda extra e hoje ela tem vivido só disso, tá? Então isso fica realmente pra confirmar pra vocês. De repente, ah sim, aí por que que eu ia falar sobre ela? Por que que eu resolvi falar sobre ela? Porque ano passado ela falou que foi fazer os ovos de Páscoa, até então os bolos dela não estavam vendendo tanto, não era bem conhecida. Só que nos ovos de Páscoa ela vendeu, se eu não me engano, 220. 220 ovos de Páscoa, isso mesmo. Foi a primeira Páscoa dela que ela fez trabalhando, 220 ovos. E aí veio o detalhe, né? O pessoal provou o recheio dela, ela divulgou dizendo que era o mesmo recheio que ela usava no bolo e tá aí. Graças a Deus, uma encomenda atrás da outra arrebentando. E é isso, galera. Através disso aqui, de repente, você pode estar ajudando uma pessoa a realmente sair do suporco mesmo, tá? Assim como isso aqui me ajudou várias outras vezes, tem sido meu sustento. Assim pode ser o sustento de várias outras pessoas. E pra você que é só um hobby, ou mesmo só pra complementar, vai em frente também, tá? Não só com os meus, mas com os de outras pessoas também, tá bom? Que estão no grupo aí. Beleza, galera? Alguma pergunta aí, alguma coisa pra gente finalizar? Nada, a Simone falou que tá lindo demais. E a Nilce falou, levante para orientar. Ah, tá. Deixa eu levantar aqui pra vocês. Ah, sim. Pronto. A gente vai tirar as fotos? E vamos mandar, tá, gente? A gente vai colocar lá na página, acho que vai colocar aqui também. Tá bom, então vamos finalizar? Sim. Tá bom, galera? Finalizando por aqui, brigadão mesmo. Desculpa a demora aí, desculpa esses imprevistos, tá? Mas é bom porque às vezes até o que aconteceu aqui comigo, acontecendo com vocês, vocês vão saber que é coisa do nosso dia a dia mesmo, tá bom? Galera, brigadão. Deus abençoe, tá bom? Um abraço aí pra galera do Top Class e até os próximos aí. Com fé em Deus. Obrigado.